Você precisa se cuidar com as coisas que estão sempre mais próximas Porque quanto mais se aproximar, menos você irá enxergar Está tão difícil descrever a felicidade que há em você Talvez não consiga se lembrar por ter deixado se dominar E agora olha pra você, vivendo, sorrindo e sempre bem Agradeça por estar com estar, mas não se esqueça de que Você precisa se cuidar das coisas que estão sempre mais próximas Porque quanto mais se aproximar, menos você irá enxergar Agora que já sabe disso, que nem tudo é tão simples Vamos lá com fé e esperança, let's go Embora exista gente que duvide da dádiva do perdão A gente que se desacredita e outras não querem nem pensar Faz mesmo que continue assim, se houver alguém que faz o bem A paz poderá se espalhar e as coisas vão melhorar Então nunca deixe de sonhar, diga pra si mesmo que precisa acreditar Lembre-se o mundo não vai parar, pra que você possa se lamentar E essa coragem que sinto em meu coração, espero que permaneça Assim iremos com fé e esperança, let's go E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?